Bom, sejam bem-vindos aí, rapaziada. É o nosso primeiro vídeo 360 aí. Vocês que não sabem, a gente está num parque aqui chamado Sutton Park, né? Fico aqui no lado east de Manhattan, na altura da 58, 59, né? Essa aqui na minha frente aqui é a Queens Bottle Bridge, né? A ponte que atravessa. Lá do outro lado que vocês estão vendo ali tem uma ilha chamada Roosevelt Island, né? E depois do outro lado é o Queens. Lá pra baixo de onde a gente está é downtown Manhattan, né? Tal, enfim. Na verdade, o que aconteceu? Eu vou contar pra vocês, mas vamos saindo fora. Eu acabei comprando aí uns equipamentos novos, né? Claro, com investimentos aí que o canal está rendendo, né? Comprei o gimbal novo pras lives que eu já tinha falado. E eu comprei essa câmera 360 aqui, né? Bom, hoje vai ser o nosso primeiro vídeo testando aí, basicamente, né? Vamos ver se a funcionalidade é boa. Estou gravando áudio externo, né? Estou gravando áudio aqui com o meu zoom, como sempre. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês gostem. Vamos só... Basicamente, hoje é pra gente dar um rolezão em Manhattan aí. Fim de dia, ó. Agora é 6h45 já. Então já está quase acabando o dia aí. Os dias eles começam a ficar mais escuros. Os dias começam a ficar mais claros. Até mais tarde, quando vai chegando perto do verão, né? Então agora a gente está em abril, que é a primavera. Os dias começam a ficar um pouco mais longos, né? Enfim, saímos aqui. Hoje a gente vai testar esse negócio doido aqui, né? É isso aí, rapaziada. Acho que vai ser desse jeito que a gente vai hoje, hein? Vamos virar à direita aqui já. Eu não sei se essa rua vai ter saído ou não. Ah, eu sei que o trem já é ali, né? O trem, o... A ponte é ali. Então se a ponte é ali... Vamos nessa direção aí. Por enquanto, vocês sabem aí, estou morando aqui em Manhattan. Já tem um pouco... Já vai fazer quase um ano já, né? Muita buraqueira na rua aqui. Tem que ficar desviando. Quase um ano que eu estou morando aqui em Manhattan, né, rapaziada? Cara, a melhor parte de morar em Manhattan... Nossa, esse parque é bonito. Tem que explorar um pouco mais ele, né? Com certeza na série aí, as faças de Nova York. Que a gente vai explorar muito mais, né? Mas... Morar em Manhattan é muito bom, cara. Principalmente pela locomoção. Você consegue chegar nos lugares muito mais rápido. Seja de bike... Olha, aqui tem uma puta de uma decisona, rapaziada. Desse dona de filme, moleque. Eita porra. Estou com medo dessa câmera cair, ó. Cai não. Vai cair sou eu aqui. Caralho desse dona, mano. Vixe, essa York Avenue é só problema. Sulton Place vira York Avenue. Toda esburacada. O carro virando aqui. Vamos pegar a esquerda pra primeira quando a gente puder já. Olha o táxi querendo virar aqui. Vixe Maria. É porque aqui é a entrada da FDR, né? Olha, tá caindo a GoPro aqui, ó. Levanta, filho. Fica firme. Isso aqui não é pra mim, não. Ficar aqui no quentinho. Ups. Essa avenida aqui é foda porque é a entrada pra rodovia, como eu falei pra vocês, né? E aí fica meio pá. Porque os carros viram na maior violência aqui. Mas sem problema, né, rapaziada? Vou fazer a live ainda pra testar, né? O gimbal novo aí. Também fazer o vídeo, né? Pra gente continuar com a nossa série aí. É, a melhor coisa que tem, cara, de a gente ter essa... Essa câmera 360 aqui é porque a gente consegue apontar pra vários lugares sem realmente ter que apontar a câmera fisicamente falando, né, rapaziada? É, um lado negativo de morar em Manhattan, eu acho que é o estresse, é o barulho, né? Essa parte aqui, vocês podem ver, fica mais bonita. As árvores aí florescendo, né? Mas é foda, é sete horas da manhã e eu já tenho caminhão. Caminhão já, mano, mó barulheira lá onde eu moro. Que é aqui do lado, né? Esse bairro aqui é Midtown East, mas faz parte, eu acho que de Keeps Bay, né? Sutton Place foi onde a gente começou, aquele parque lá, né? Agora o Betrig tem mapa, né? Pra vocês verem aqui. A gente tá agora onde, cara? Que que é isso? Não sei o que que é isso não, cara. Rockefeller Center, the Rockefeller University. Nem sabia que esse bagulho ficava aqui. Engraçado, a gente vai conhecendo, vai andando, vai aprendendo coisas novas do lugar que a gente mora, né? Vou tentar pegar o caralho, velho. Essa universidade aqui, isso aqui é o memorial. O centro do câncer, aqui na minha esquerda. E aqui é o Rockefeller University, né? Aqui tem um negócio chamado David Koch Center, também não sei o que que é. Eu sei que tem um nome ali parecido com o da ponte, né? A ponte tem um nome parecido. Aqui é a Cornell Universidade, né? Cornell Medical Medicine. Cornell é outra universidade bem conhecida aqui. Parece que todos esses prédios aqui, eles são dessas universidades aí, rapaziada. Carrinho de taco, né? Não é Nova York se não tiver carrinho de taco. Acho que aqui é entrada pro hospital, alguma coisa assim, né? Enfim, Nova York, cara, ela é muito bacana. Acho que é um lado negativo de morar em Manhattan, morar em Nova York, qualquer lugar que seja aqui, desses lados aqui do norte dos Estados Unidos, é porque é muito frio, né rapaziada? E realmente, Manhattan é um lugar gelado, moleque. Pensa num lugar que é frio, que é essa Manhattan aqui. Mas isso aí, mano, a única coisa que impede é que, cara, andar de bicicleta num frio desse é tenso, né? Seja você que trabalha, ou você mesmo que só gosta de andar de bicicleta e tem um lifestyle mais ativo. Andar de bicicleta, cara, num frio que faz, às vezes, menos 15, não dá. Agora eu tô saindo mais com a bicicleta porque meio que tá voltando a temporada, né? Mas enfim. Deixa like aí, rapaziada. Like pela câmera 360. Vocês gostaram? Esse vídeo, claro, eu vou tá soltando ele normal, né? Como eu já falei umas 20 vezes aí... Deixa eu subir ela. Câmera 360... Dá pra filmar em 360, mas a qualidade fica meio ruim, né? E aí, tipo, vocês aí ficam mexendo aí no controle de vocês. Vocês escolhem pra onde vocês querem ver. Certo? Mas eu tô filmando aqui... Eu tô filmando no modo normal, só que quando eu chego em casa eu transformo em um vídeo comum. Só que nesse vídeo eu tenho, né... Eu tenho como ir alterando, né? Ah, vou mudar esse take. Ah, vou virar pra lá e tal. Então essa aqui é a facilidade, né? É tipo um gimbal. Só que numa camerazinha. Será que dá pra gente virar aqui? O que será que vai vir aqui? Eu exploro um pouco esse lado aqui. Descendo aqui porque a York Avenue, justamente como vocês viram ali, é um estresse danado, tá ligado? Pra andar ali por causa da entrada da rodovia. Tá esfriando, ó. Esses apartamentos aqui são bons, hein? Esse é um lugar bom, assim, no geral. Precisa ver só os bacanas. Aqui já é... Aqui é a York View, né? Já é o bairro que eu moro. Só que eu moro um pouco mais pra cima. Deixa eu ver como que eu vou subir aqui. Aqui. É bem tranquilo, a galera jogando um tênis ali, criançado, ó, né? Aqui é tudo criançado e gente rica aí. Que aqui é um bairro, né? Não o bairro em si inteiro, mas essa área aqui é uma área onde tem uma galerinha que tem grana, né? Porque vai chegando mais perto da água, né? A água tá ali já. Vai ficando mais caro, né? Pra você morar. Então, imagino que quem mora aqui tem uma grana. Vocês podem ver aí, ó, o estilo dos prédios. Vamos ver se a gente consegue subir a bike na pontezinha ali. Tem uma pontezinha bacana. Vamos ver. Puta que pariu. Vou subir. Não, acho que eu não vou fazer isso não, cara. Vai ser mó treta pra subir. E ainda vou ter que sair da bike porque vai ter... Vai ter gente andando. Ali é que aquela ponte é mais para pedestre, né, rapaziada? Mas às vezes eu vou. Mas eu geralmente venho na direção contrária, né? Muita gente ali. Eu vou acabar atrapalhando o pessoal ali com a minha bicicleta. Então eu prefiro vir por aqui. Essa rua tá linda, cara. O pôr do sol, ele é do outro lado de Manhattan, né? O pôr do sol, ele é no West Side. Esse aqui é o East. Por isso que a gente tá com tanta sombra assim já. Já é 6, 7 horas vai dar, né? Mas é isso, vamos... Agora essa aqui é a primeira avenida. Não, é York Avenue de novo. Esqueci que eu tinha virado. Vamos continuar aqui na York Avenue. A gente para lá no parque, né? Voltamos aqui. Aí vocês vão começar a ver agora bastante restaurante, mercadinho, né? Lojas no geral. Porque aqui tem muito mais residência. Então é meio que a faixa de comércio, né? Mas essa avenida aqui não é muito boa de comércio não, viu? Vou falar a verdade pra vocês. A boa mesmo é a segunda avenida. Avenida boa pra comprar coisa, pra restaurante. A York, a primeira, é meio fraquinha. Mas justamente de manhã, essa York Avenue aqui, é a avenida mais quietinha que tem. Então se você gosta de paz, vim buscar um café nessa avenida aqui, é a melhor coisa. Porque tá afastado do trem, né? O trem aqui, como eu falei na live lá do meu bairro, antigamente não tinha o trem aqui. Mas mesmo agora que instalaram, é na segunda avenida, né? E aqui é a York, então dois blocos de distância. Por isso que é mais calmo. Aqui desses lados aqui que a gente tá andando, é bem, bem raro você ver morador de rua. Mas se você subir dois blocos pra lá, o bairro é o mesmo. Mas muda um pouco porque tem o metrô, né? Então tem acesso a mais pessoas. Tem uma subidinha chata aqui. Como é que a gente vai indo, né? A York Avenue, ela vai e volta. Fiquei esquecido disso. Aqui, ó. Quando eu sempre passo, sempre aponto. Porque eu sei que a galera gosta. Isso aqui é o... A livraria aí do... Da série You, né? Do doidão lá. É essa aqui. Fica bem pertinho de onde eu moro. Aqui eu tô na contramão. Tomar muito cuidado. Eu vou virar à esquerda aqui. Porque não tinha como eu virar ali, né? Tava difícil. Aqui, ó. Da hora, gostei. Tô gostando. Gostei do nosso rolê. Um dia bem bacana aí. A única coisa que eu não... Que eu não gostei, eu vou falar pra vocês quando chegar em casa. É... Mas não tem nada a ver com a qualidade, porque eu já testei a qualidade, né? Pra chegar em casa lá, A gente fala o que a gente gostou ou não gostou dessa 360 aqui. Que dá pra melhorar. Certo? Vamos que vamos. Rapaziada, esse vídeo é patrocinado pela Skillshare. Pra quem não sabe, a Skillshare é uma plataforma pra aprender aí várias coisas, explorar vários, vários tipos de hobbies que você pode ter. No caso, eu tô usando aqui pra reaprender a tocar violão. Tocou umas músicas de memória, né? Que eu aprendi quando era adolescente. Mas eu queria aprender e dar uma evoluída na música, né? Por exemplo, num hobby. E eu achei Skillshare, que é uma plataforma muito bacana. Que eu tô aprendendo aqui. Finger Style Guitar, né? As primeiras mil pessoas que clicarem no link aqui na descrição vão poder fazer um teste grátis. Fazer alguma aula, qualquer aula. Tem tudo. Tem edição de vídeo, fotografia, música, arte, desenho. Tudo que você imaginar, tem no Skillshare aqui. E o bacana é que depois desse teste, o valor pra você ter acesso à plataforma inteira é R$2,50. Clique no link na descrição. Ajudem o Beto também aí, que a Skillshare patrocinou nós. Firmeza pra caramba. Vamos explorar os hobbies aí. Eu sei que tem muita gente que, às vezes, quer evoluir, mas não acha um meio de evoluir, né? Na sua arte aí, na coisa que você gosta, né? Certo? Os links estarão na descrição. E é isso, rapaziada. Vai voltar os vídeos aí da série Fáceis de Nova York, né? A gente vai voltar a explorar as vizinhanças aí. Vamos ver como que vai ser, né? Bom, rapaziada. O que acontece é, eu tô editando, né? Editei aqui, tem um software do próprio programa que você tem que mexer, gasta muito mais tempo do que o normal. Isso foi uma das coisas que eu não gostei tanto assim na 360. A qualidade da imagem é ok, né? Porque é classificada como uma action cam, então é uma câmera pequena. Gato, feira da puta. Não se compara com a imagem, por exemplo, desta câmera, né? Mas é uma imagem muito boa, principalmente de dia, ali quando a gente tava na bike e tal. É muito legal essa função, acho que é a principal função, talvez, na qual eu posso mudar o ângulo quando eu quiser, na pós, né? Na edição aqui. Dois problemas só, que é esse de gastar tempo, né? Tipo, gastou, acho que basicamente o tempo de eu editar o vídeo, eu gastei fazendo todo esse manuseio dos takes aí. Então você coloca aí, acho que foi uma hora e meia, duas horas, só fazendo isso. E na bike em si, talvez isso é algo que eu consigo arrumar, né? Sozinho. O bastão, vocês não conseguiam ver, porque a estabilização é tão boa, né? Mas o bastão, ele tava caindo. Às vezes, quando a gente tava na descida, deu uma caída. Deu uma caída pra trás também, pra frente. Então, isso são coisas que eu vou ter que arrumar, vou ter que aprimorar aqui. Mas, no geral, eu tô bem satisfeito, cara. Bacana, vai ser muito foda poder fazer os vídeos com isso aí. Vai facilitar muito o meu trabalho, em termos de... Eu não ficar me preocupando em pegar o take. Porque, às vezes, a gente fica nessa pilha de pegar o take, e essa parada já faz tudo pra gente, tá ligado? Já deixa, tipo, pronto pra gente chegar aqui e trabalhar. Bastante material. Filma em 5K ainda, mas eu não vou estar exportando pro YouTube em 5K, nem fudendo. Eu tô abaixando tudo pra 4K. E é isso, rapaziada. Bom... E é isso, rapaziada. Obrigado.